Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na NET. Se você é novo por aqui, já se inscreva, pois aqui eu tenho várias aulas sobre Photoshop. E a grande novidade que eu tenho pra te dar hoje, mano, você que já é inscrito no canal, eu vou tentar trazer vídeos, tá? Mais vezes, vou tentar postar pelo menos 3 vídeos na semana, só que pra isso eu preciso muito, preciso muito da sua contribuição. Que contribuição seria? É dinheiro? Não, não é dinheiro. Eu só preciso que você deixe o like nesse vídeo e comente pra aumentar o engajamento do canal. Basicamente isso, vocês fazendo isso vai estar me ajudando e eu vou ajudar vocês trazendo mais vídeos, beleza? Vamos que vamos que hoje a gente vai criar uma arte muito sinistra de aniversário. A gente tem um grande problema com artes de aniversário, geralmente, porque, inclusive, se você quiser fazer um orçamento comigo, o meu Insta tá aqui, tá? Se você quiser me seguir, o Insta vai estar na descrição aí, pra você me seguir, fazer um orçamento, enfim. Só pra chamar a nós que a gente trabalha aí. Arte de aniversário tem um grande problema que a maioria das pessoas, elas não... Essa foto aqui eu peguei em banco de imagens, tá? O banco de imagens são plataformas, né? Onde tem várias imagens onde você pode fazer a utilização. Então, voltando ao raciocínio, um grande problema que a gente tem com foto de aniversário é que são pessoas normais, então, visando que são pessoas normais, elas não têm foto tão artísticas assim. Geralmente as fotos vão estar cortadas com a parte do corpo, assim como essa tá cortada aqui o braço dela aqui, ó. Tá? E nessas situações, não tem como você inventar um braço, cara. Não sei que você passe o dia fazendo essa arte aí pra inventar um braço pra ela. Mas, assim, essa situação não tem muito o que fazer. Então, visando isso, eu sempre gosto de criar arte pra aniversário com quadros, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Bom, primeira coisa, eu vim aqui em criar e vou criar aqui 1080x1080. Aliás, vamos criar uma de 1080x1920, tá? Calma aí. Por que 1080x1920? Seria o tamanho do Instagram e, geralmente, aniversariantes, né? A maioria dos que eu tenho pegado recentemente, eles têm preferido mais esse tamanho, que é só pra postar no Instagram mesmo do Insta, tá? Então, beleza. Você vai fazer uma festinha na sua casa ou você alugou um local pra fazer uma festinha e você quer criar uma arte. E você tá... o orçamento tá baixo, você quer fazer, então, presta muita atenção que eu vou tentar te ajudar aqui agora. Primeira coisa, vai procurar um fundo. Como você vai procurar um fundo? Você pesquisa assim no Google. É... Background. Pesquisa assim, ó. Background. Pode pesquisar só assim que você já vai achar alguma coisa. E você vai ter aí, ó, alguns fundos aí que você pode estar pegando. Outra coisa, você não vai abrir simplesmente o programa e todo o Flyer vai estar na sua cabeça. Isso é muito difícil, tá? Então, o que eu digo você fazer? Pesquisa assim, ó. Flyer aniversário, tá? Pega a referência, tá bom? Pega a referência. Aqui é a ideia que eu tô falando pra vocês, tá? Então, essas artes eles fazem geralmente em quadros, porque não é uma foto tão profissional assim, né? Então, a gente coloca ela dentro de um quadro e fica bacana. E a gente vai partir desse princípio aqui mesmo, ó. Exatamente essa ideia, ó. É isso aqui a ideia, tá vendo? Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar e vai criar um fundo, tá? Então, você vê que a maioria das artes aniversárias, elas são douradas. Então, o que você faz? Ouro, ouro, ó. Vou abrir o tradutor pra vocês, que eu indico sempre você pesquisar em inglês, tá? Ó. Gold, certo? Background, gold, tá? Aqui, ou você pode pesquisar o background e luxúria. Que fica melhor. Luxúria e gold. Aqui, pronto. Ó, ali já tem um, mas tá com tamanho pequeno. Vou vir aqui em ferramenta, selecionar o tamanho grande. E aqui a gente tem algumas, algumas coisinhas, ó. Luxúria, posso copiar esse aqui. Mas tá com o logo aqui no meio, né? Vamos ver aqui o que a gente faz. Copiar. Só copiei, tá? Clica com o lado direito do mouse e copia a imagem. O Photoshop é aberto, você aperta Ctrl V, o Photoshop já vai colar a sua imagem. Primeira coisa, você converte ela como objeto inteligente. Sempre que você copiar uma imagem da internet, você vai jogar ela ali e vai converter como objeto inteligente. Tá, como que faz isso? Você vai clicar com o lado direito do mouse em cima da camada e vai vir aqui em converter como objeto inteligente. Eu espero que você tenha captado, porque eu não vou ficar repetindo toda vez essa parte do objeto inteligente. Eu vou explicar as coisas uma vez e depois a gente já vai fazer normal, tá? Então, agora eu vou apertar Ctrl T pra aumentar o tamanho. Tudo que você for aumentar o tamanho no Photoshop, você aperta Ctrl T, vai te aparecer essas marcações aqui. E aí você vai puxar em algum do lado dessa marcação, ó. E aqui você já consegue, tá? Beleza, olha só. Esse fundo aqui eu vou vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Só pra dar um pouquinho de desfoque. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta retângulo. Vou deixar só o traçado, tá? Tiro o preenchimento. E aqui a gente vai criar um quadrado aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar mais ou menos aqui e vai fazer isso aqui. Agora, a gente vai aumentar um pouco a espessura disso aqui. Beleza. A gente vai vir em FX, tá? E aqui é onde você começa a colocar os efeitos, tá? FX e sobreposição de degradê. Aqui eu vou abrir essa pastinha aqui, ó. Você clica em cima da cor e eu vou colocar no básico, tá? Por que eu vou colocar no básico? Porque o seu Photoshop também tem esse básico. Então a gente vai partir do princípio desse básico. E agora sim a gente vai dar dois cliques nessa palhetinha. E vamos escolher uma cor aqui, ó. E agora aqui também é a mesma coisa. E a gente escolhe uma corzinha meio douradinha, tá? Agora aqui a gente coloca... Ó, vai clicando, tá, pessoal? Eu vou puxar essa palheta um pouco pra cá. E essa aqui eu vou colocar aqui. Beleza? É bem simples, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Porque a gente criou aqui um degradê que a gente consegue usar em praticamente tudo. Então eu vou clicar aqui em novo e já vou salvar esse degradê pra gente usar posteriormente, tá? Beleza. Agora a gente vai pegar um quadro. Você pode pesquisar assim, ó. Framing Gold PNG. Tá? Ó, pode pesquisar assim que vai aparecer. Vou copiar esse aqui. Beleza? Vou apertar CTRL V. Vou converter como objeto inteligente de novo. Mesmo processo. Só que esse, eu vou dar dois cliques nele que é pra abrir o objeto inteligente, tá? A partir do momento que você converte esses objetos como objeto inteligente, não tem como você mexer nele, tá? Porque ele tem meio que um bloqueio. Então você vai dar dois cliques nele. Vai dar um OK. Opa! Vai dar dois cliques aqui. Vai abrir essa caixinha e você vai apertar OK. Agora sim. Aqui eu vou pegar a varinha mágica e vou simplesmente deletar essa parte branca aqui. Vou apertar CTRL S. Beleza? Já tem o meu quadro recortado ali. Se você perceber que ele ainda tá com um pouquinho de borda aqui, o que você faz? Você seleciona a imagem. Vem aqui em camada. Nova. Calma aí que eu esqueci de que era isso aqui, velho. Calma aí, galera. Bom, lembre aí. Você vai vir selecionar e você vai vir em contração. O que é contração? Meu Deus do céu. Aqui, modificar. Você vai vir modificar, ó. Selecionar, modificar e vai vir em contração. Essa contração pode ser dois pixels. E aí você vai criar aqui, ó. Agora, ó. Depois que você fizer isso, reparem que ele encostou um pouco mais a seleção aqui pra dentro do objeto. Agora a gente vai clicar aqui na mascarazinha. E esse recorte vai ter melhorado, tá? Ó. Ele criou a máscara. Beleza? Agora converto de novo com um objeto inteligente. Tá OK. CTRL menos pra você tirar esse zoom, tá? E aqui a gente vai começar. Mesma coisa. Calma aí. Translate. Esqueci como que é balão, mano. Em inglês. Balão. Beleza. Agora você vai pesquisar balão. PNG. Mesma coisa. Porque a gente tá trabalhando com dourado. Então, gold, tá? Olha só. Bacana. Gostei de cara. Legal. Também gostei. Champagne. Ahn. Champagne. Gold. Põe champagne gold também, tá? Top. Gostei. Vamos baixar esse aqui. Ó. Vou até ensinar pra vocês como que baixar arquivo nesse site. Não precisa clicar nos anúncios não, tá? Download de grátis. Vamos ver. Obter link de download. Baixou. Beleza. Olha só que top também. Tem muita coisa bacana aqui pra você jogar lá, tá? Muita coisa bacana. Balãozinho de coraçãozinho. Tem muita coisa mesmo, né, galera? Legal. Lembrando. É alerta. Você atingiu. Ô, louco. É pago o site, né? Tem que fazer o quê? Gratuita. Faça o login aqui. O quanto é gratuito vai baixar até 50 por dia. Beleza. Depois eu vou criar pra ver isso aí. Bacana. Curtir. Vamos lá. Vamos pegar a primeira foto do aniversariante. Aqui que a gente tem, né? E vamos simplesmente apertar Ctrl T e colocar ela aqui, tá? A gente não vai fazer recorte nela. Se você quiser, pode fazer o recorte. Beleza? Eu não vou ensinar a parte do recorte aqui porque é meio que pra simplificar. Acho que pra todo mundo conseguir fazer, tá? Sem contar que vai demorar um pouquinho. Aliás, não vai demorar, mas enfim, não vou fazer o recorte porque essa técnica aqui do quadro, geralmente, eu não faço recorte mesmo. O que que eu fiz aqui? Deixa eu voltar que eu não tô explicando, né? Eu vou criar uma máscara aqui, ó. Criei a máscara. Agora, eu vou apagar aqui, ó. Como que eu apago? Eu pego a minha borracha aqui, ó. Apertando a letra E. Aí eu pego essa borracha mais fofinha aqui, ó. E aí eu só vou clicando e apagando. Beleza. Agora a gente já tem aqui. Vou selecionar as duas. Como que seleciona os dois objetos? O quadro e a foto. Você segura o Ctrl, tá? Deixa aqui essa aqui já selecionada. Agora você clica na outra, tá? Aí você aperta o Ctrl G. Agrupou, vou colocar aqui, ó. Foto mais quadro. Só por questão de organização. Aqui eu vou agrupar como BG, tá? BG de background. E agora a gente começa aqui a colocar os elementos atrás do quadro, tá? Esses balões aqui. Ó. Como que você faz essa inclinação? Você aperta o Ctrl T e você vem aqui do lado e faz isso. Você gira, tá? Aquele mesmo Ctrl T que é de aumentar o tamanho da imagem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar o Alt e vou puxar essa imagem, ó. Ele duplicou. Mesma coisa. Aperta o Ctrl T. Agora eu vou vir aqui e clicar com o lado direito do mouse. A gente vai espelhar essa imagem. Vamos virar ela. Clicar em virar horizontalmente e virou. Bacana. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar mais elementos. E aqui a gente vai colocar aqui embaixo. Só que aqui no BG, tá? E vai ficar aqui no BG. Mesmo processo aqui. E aí eu vou criar uma camada em branco. Apertando aqui nesse maisinho. E vou pegar o meu brush. Apertando a letra B. Esse brush mais fofinho. E vou criar uma sombrinha aqui embaixo, tá? Só vou aumentar a opacidade aqui. Aumentei o tamanho. Beleza. Vou abaixar a opacidade. E vou... Ok. Só para criar uma sombra ali embaixo, tá? Continuando. Vamos... Esses aqui. Do BG aqui, ó. Eu posso vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, tá? Vamos dar uma desfocadinha neles. Mesmo processo no outro. Filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Tá? Ok. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Também não sei. Mas isso eu tenho que saber. É... Beleza. Ah, é. Falta o champanhe, né? Nosso champanhezinho. Que vai ficar lá no BG também, ó. Aqui atrás. E esse eu vou vir em filtro, desfoque e desfoque de movimento, tá? Vou puxar o ângulo um pouco para cá. Beleza. Beleza. Agora... Vamos pegar aqui, ó. Ferramenta retângulo arredondado. E vamos criar aqui. Só com traçado também, tá? Só sem preenchimento. Aqui nessas opções aqui de apropriedade, vou colocar 120, que ele vai arredondar essa borda. E aí a gente vai começar o quê? Vai começar a colocar as informações, tá? Deixa eu só agrupar isso aqui. FX. E vamos sobrepor aqui, ó. Vai aparecer aquele degradê. E vamos colocar aqui a data, tá? Vou colocar aqui, ó. 17 de fevereiro às 19 horas. Beleza. Vou escolher uma fonte simples. Por quê? Porque algumas fontes que eu tenho aqui são pagas. Então vou pôr uma mais simples que você vai encontrar aí sem dúvida, tá? 17 de fevereiro às 19 horas. Aqui a gente vai colocar, ó. B. Day. Geralmente, olha só. Aniversário, eu faço com... Ó, só tirar um pouco de espaço aqui. Ctrl T, né? Pra aumentar o tamanho. O que que eu faço? Aniversário, eu coloco uma fonte caixa alta e outra fonte manuscrita. Ó, B. Day. E aqui eu vou colocar com a fonte manuscrita, Ana Júlia. Só que essa vai ser o tamanho normal, tá? Ó, tira essa... O meu tava ativado aqui, é o maiúsculo, né? E aqui a gente vai escolher uma fontezinha escrita à mão, né? Ó, B. Day, Ana Júlia. E aqui a gente vai vir em Fx. Sobreposição de degradê. E vai aparecer aquele degradê lá, tá? Só que isso eu vou colocar uma sombra interna, que vai ser mais ou menos branca. Olha só, beleza? B. Day, Ana Júlia. Vou agrupar os dois aqui. Título. Tá? Que é o título da arte isso aqui. Fx, sombra... Opa, falta. Fx e sombra projetada. Ok. Agora a gente vai simplesmente colocar aqui... Um convite especial. Você que já é design, se você não é aniversariante... Serve pra você também que é aniversariante, vai se você tá buscando fazer isso aqui. Você precisa de uma frasezinha, tá? Assim, de começo, assim, é um convite especial. Estou convidando você, alguma coisa. Mas depende da arte, né? Aqui é como seria uma arte pra enviar pra cada pessoa, né? Ana Júlia... B. Day, Ana Júlia. Aqui, não sei se a gente coloca a idade ou não, mas eu não vou colocar a idade aqui, tá? Aqui a gente vai colocar o endereço. Como a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui outro. Vamos arredondar as bordas. Fx. E vamos colocar aqui a avenida principal, número 200. Endereço fictício só pra gente. Não sei se vocês me entendem. Não vou precisar ficar explicando essas coisas óbvias pra vocês, né? Avenida principal, número 200. Mais informações. Mais info, tá? Vamos abreviar aqui. XX. 234. 1234. Beleza. Interessante por... Isso aqui. Vou tirar um pouco mais pra cima. E aqui. Opa. Quando acontecer isso, se você quiser colocar um texto, ó. Eu queria colocar o... Vou voltar. Eu quero colocar o texto aqui. Ele tá dando em cima nessa camada. Então, quando acontecer isso, você põe o texto fora. Você pode pôr ele por aqui, ó. E põe aqui, ó. Venha comemorar este dia especial comigo. Vou tirar o espaço. Beleza. A gente já teria aí a nossa artezinha de aniversário. Bem bacana. Agora... Calma aí, galera. Agora, vem a parte que eu mais gosto. A parte dos filtros. Então, eu vou criar uma nova camada em branco. Pô, essa cor aqui, mais ou menos. Ó. Vou aumentar a opacidade aqui, 100%. E vou dar uma leve pincelada aqui em alguns lugares. O modo de mesclagem, divisão, tá? Beleza. Esse background, galera, que a gente pode fazer. Pode deixar ele preto e branco, tá? Essa última camada aqui, ó. Então, vem aqui e coloca esse efeito. Preto e branco. Beleza. Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Vou abaixar a opacidade disso aqui. E vamos colocar uma pesquisa de cores. Aqui, você coloca a bolinha do mouse e vai rolando pra baixo, tá? Pra ver o que você acha melhor aí. Acho que isso ficou bacana. Vou abaixar um pouco a opacidade. Vou colocar um pouco de contraste, tá? Ó. Brilho, contraste. E um equilíbrio de cores. Vou puxar um pouquinho pro azul. Aqui. E é isso aí. A gente criou a nossa arte de aniversário. É... Eu não vou te ensinar como salvar ela, porque já tenho uma aula no canal ensinando como salvar, tá? E o link vai estar na descrição. Se você gostou, eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, beleza? Deixa o like aí, que é importante. Como eu falei pra vocês, vou buscar trazer mais vídeos, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Valeu? É nóis e até a próxima.